Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo vou estar mostrando como você pode estar mudando a sua foto de perfil lá no Kawai É bem fácil, simples e rápido de você estar fazendo isso Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like para estar fortalecendo aí família Bom, vocês vão vir até o Kawai Logo em seguida, até o perfil de vocês Onde vai ter editar perfil Vamos apertar na foto que tem aqui E aparecerá foto completa na galeria Tirar uma foto, aperta da galeria E logo em seguida, é só escolher a foto que você vai estar colocando como perfil lá no seu Kawai Já selecionei aqui a nova foto Logo em seguida, é só apertar nesse ok que tem do lado direito Pronto, a partir desse momento já foi trocada a sua foto de perfil lá no Kawai É bem simples de estar fazendo isso, sem dificuldade alguma Espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui no canal E até a próxima família Obrigado Obrigado O que é isso?